Galera, nesse vídeo, sabe o que eu vou fazer? Ah, nesse vídeo eu vou, tô a largar os caras falando que eu sou inscrito de um monte de canal. Shhh. Alô? De boa? Caramba, que gente que merda. Oh, de boa, de boa, de boa. Vocês conseguem falar? Cês conseguem falar? Falei, ô MGM, meu pito feio. Então, se bom. Só que é a primeira vez que eu comecei a conversão. Depois eu vou na música. É o outro, cara. Aqui é o outro microfone do cara que ele tá falando. Ele não tá falando, mas... É porque eu saio de pistola agora. Oh, fala aí comigo, feio. Oh, Snoop, o trofato é feio. Tá travando por causa da coisa. Oh, meu bar, tá bugando, feio. Eu conheço a porcaria de música, seus loucos. Não tô dizendo que a música é ruim mais. No áudio ela fica ruim, porque... Ah, tá muito travado. Tem que quebrar o sal melhor. Ah, pode travar. Não dá pra jogar na baixa qualidade. Nem eu se direto. Morreu o cara por trás, ó. Não dá pra jogar na baixa. No outro lado. Oi? Caramba. Opa. Beleza. O cara rouba pra mim aquilo. Ai, merda. Eu acho que ele gosta de jeito que é chato pra cá. Oh, me salva aqui. Se eu consegui me salva, não 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 me salva. Ah, tirar a música, não me salva, 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 Cara, não vai patrolar ninguém, não vai patrolar ninguém, os caras ficam com música alta e não falam nada. Eu falo, vamos ver se vocês estão interessados de homens lá. Eu tenho 300 mexicanos, eu tava fazendo as vendas no YouTube. Ou eu tenho 3... Nem aqui, não sei. Interessante. Eu tenho 3... Não é nem do chulão. Ah, mas sim. Olha o saci perere aí, o saci perere. Vamos, saci. Olha, caralho, que bom de milho, hein. Olha o saci perere aí, ó. De roupa, arroz. O saci perere aí, ó. O Snoop ruim pra caralho, ó, que fica escutando música ruim pra caralho. Ah, vou ficar arrumando aí, gente, que eu vi. Pra que ver se ruim jogando não dá nem graça. Porra, caralho. Porra, caralho. Porra, caralho. Tá pra nem salvar também. Hoje a W é em P5. E daqui, o que é melhor? Eu já vi uma padrão, 107. Tô com o Ender ainda aqui. E aí? Eu já vi uma padrão, 107. Tô com o Ender ainda aqui. Eu já vi uma padrão. Vamos até aqui, vamos até aqui, vamos até aqui, vamos até aqui. Tô com o Ender ainda aqui, ó. Boa. Internet, internet não. Silva. Eita, peguei, eita, peguei. Ah, é sim mesmo. Para eu desisto. Tchau, falou nesse vídeo e eu sofrendo aqui.